Tu Te abeiraste da praia Não buscaste Nem sábios nem ricos Somente queres Que eu te siga Senhor Tu me olhaste nos olhos A sorrir Pronunciaste meu nome Lá na praia Eu larguei meu barco Junto a ti Buscarei outro mar Tu Sabes bem que meu barco Eu não tenho Nem ouro Nem espadas Somente Redes E o meu trabalho Senhor Tu me olhaste nos olhos A sorrir A sorrir Pronunciaste meu nome Lá na praia Eu larguei meu barco Junto a ti Buscarei outro mar Tu Minhas mãos solicitas Teu cansaço Que a outros descanse Amor que almeja Seguir amando Senhor Senhor Tu me olhaste Nos olhos A sorrir A sorrir Pronunciaste meu nome Lá na praia Eu larguei o meu barco Junto a ti Buscarei Buscarei outro mar Tu Pescador de outros lagos Tância eterna De almas que esperam Bondoso amigo Que assim Que assim Me chamas Senhor Tu Me olhaste nos olhos A sorrir A sorrir Pronunciaste meu nome Lá na praia Eu larguei Eu larguei meu barco Junto a ti Buscarei outro mar Junto a ti Buscarei outro mar Junto a ti Buscarei outro mar Buscarei outro mar Junto a ti Buscarei outro mar Buscarei outro mar